Bom, com a nossa exposição excessiva e cada vez mais o tempo que a gente passa na internet, a gente muitas vezes se vê opinando sobre diversos assuntos e a gente vive um clima de muita intolerância. As pessoas não estão respeitando muito o que é a opinião contraditória, aquilo que você acredita. Se o outro pensa diferente, muitas vezes a gente reage e reage de forma inadequada, de forma violenta. Esse é o linchamento virtual, quando ele acontece, ele pode ter consequências graves para quem atinge, para quem é atingido, obviamente, porque muitas vezes você entra, você comete crimes ali, você passa do ponto e você acaba denegrindo a imagem da pessoa, mesmo que você não discorde da opinião dela, você não tem o direito de ofender, você não tem o direito de passar dos limites com aquela pessoa. Você pode discordar, mas não pode denegrir a imagem, você não pode caluniar ninguém. Quais as consequências disso na vida real? Muitas vezes a pessoa que tenta ser o agressor, ele emite um comentário, às vezes xenofóbico, machista ou racista, ele acaba sendo atingido depois, isso volta contra a pessoa. É um efeito reverso. É um efeito reverso e às vezes vem também com virulência e já aconteceram casos de pessoas que perderam o emprego, pessoas que entraram em depressão, pessoas que chegaram até a se suicidar, chegaram ao extremo, porque não aguentaram sofrer toda aquela violência contra si e é muito sério. Do ponto de vista legal, como reagir? Do ponto de vista legal, é importante que as pessoas reajam realmente usando os mecanismos ilegais existentes. Se você se sente caluniado, se alguma pessoa lhe atingiu, atingiu sua honra, você pode printar aquela informação e entrar com o processo, procurar identificar aquela pessoa, porque existem mecanismos para isso, principalmente na internet. As pessoas fazem os comentários, mas o rastro fica. Então, é importante que as pessoas realmente hajam, tomem medidas, façam um boletim de ocorrência, tomem medidas legais para coibir esse tipo de ação. Quais as dicas para você se comportar bem na internet? Então, é importante que primeiro evite essa superexposição, segundo, evite também entrar em confusões, evite entrar em brigas, discussões, muitas vezes que não levam a absolutamente nada. Você entra ali para dar uma opinião e às vezes você passa do ponto envolvido pela emoção do momento e você não tem nada a ganhar com isso. Acho que a principal dica é, vai escrever, começa a escrever, pensa. O que eu vou ganhar com isso? Será que isso vai me trazer algum benefício? Será que eu vou ganhar um emprego melhor? Será que eu vou conseguir me dar bem com alguma situação? Por que eu estou fazendo esse comentário? Se não, apaga e evite essa postagem, porque ela pode trazer problemas. Se for beber, não pode. Se for beber, não pode. Muitos casos acontecem em momentos que a pessoa está se divertindo, estão em um bar, estão em momentos de descontração, passou do ponto além da bebida e acaba falando uma besteira, passando do ponto e isso pode voltar contra você. Hoje o cara manda num grupo de amigos, alguém pegou, disseminou, você não tem mais domínio sobre essa informação. Depois não adianta pedir desculpa porque ela já atinge muita gente e aí as consequências são graves. E aí E aí Obrigado.